Treina, vem cá aqui com o papai, suba aí, come up, come over here, isso aí, o que é? Bora, aqui ó, vem, calma, 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 isso, olha como a gente treina ela, você tá aqui ó, olha como a gente treina, bata, isso, tá bom, quieto, não esquece o papai de novo, suba aí, bata, aqui, come up, Catrina, come over here, come over here, come on, come on, come over here, Catrina, bata, 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 tá vendo, ó tá vendo, é isso que eu digo, pessoal tá que não me levem a mal, tô passando aqui quem tá vendo o meu vídeo, que não é nada pessoal só tô colocando aí na rede pra mostrar uma bicha dessa aqui, vem cá, Catrina ó tá vendo ela com toda essa brabeza dela aqui, que a gente vê que parece ser violenta e tudo, não é e eu digo pro planeta todo quanto mais eu vejo o comportamento do meu filhinho e do filho que eu tenho, nós temos aqui de seis anos o Roberto Crespo, e dessa cachorra aqui, sabe mais eu vou me separando de muitos seres humanos assim eu vou começando a me retrair em relação a muitos, porque que esses aqui são fiéis as crianças e um animal desse aqui é fiel entendeu isso daqui só vai te atacar se você tratar mal se você atacar entendeu o que eu mostrei aqui é como eu treino ela isso aqui arranca a mão de uma pessoa de um bandido em cinco segundos se vacilar mas é carinhosa e detalhe né ela nessa santa ignorância digamos assim que muita gente acha que eles não pensam não fazem eu garanto que eles tem mais personalidade mais caráter ou tem o caráter que a maioria de seres humanos não tem ela vai pra lá fica na dela e tudo entendeu então é isso aí então pense nisso que você acabou de ver porque se vier uma catrina né se vier dez catrinas dessas com com cobras no lado dela tá ok e no outro vem as vezes um ser humano é melhor você correr pra cima do caminho que vem as cobras com ela porque pelo menos deles pelo menos deles você sabe o que é que pode acontecer entendeu enquanto o ser humano fica guardando as coisas pra si e simplesmente as vezes tá te traindo e você não sabe de nada eles não traem não tá bom eles não traem Katrina come over here Katrina come over here now come on ela tá toda cabreira mas ela entende o inglês come on come on ela tá meio cabreira ela sabe que tá sendo filmada tá ok então essa é a minha mensagem tchau eu 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 Obrigado.